Eu, se eu me vim se passando na rua assim, no mercado, fazendo comprinhas, eu juro, eu juro que eu me pegava, eu me pegava inteira. Vai rolar o like hoje, hein? E essa apelação toda aqui, dá pra dar uma curtidinha? Dá pra você pelo menos escrever aí embaixo, Joaneia, caramba, que que é isso, mulher? Por que que você tá vindo toda assim poderosa? Mas é pra você, comadre, é pra animar você em casa, pra deixar você feliz, fazer você clicar em gostei, comentar, participar aqui comigo, e escrever-se, Joaneia, eu juro que você tá poderosa. Eu juro que você tá tudo na vida. Fala, enche a minha bola aqui, ó. Quando a gente veste assim é porque a gente tá carente, sabe? Eu tô querendo ouvir todas as ouvintes agora. O que eu não tô querendo ouvir é um monte de mimimi que tá aí. Ai, Joaneia, que título é esse? Que coisa é essa? Que negócio é esse? Estão falando do vídeo de ontem, que eu coloquei um texto, que nós vamos ler juntinho. Que título foi esse pra gente saber se tá errado. Pra você entender, vamos falar o seguinte. Uma comadre me mandou um direct falando que eu mostro uma família perfeita, tudo direitinho, que o meu esposo parece um casal de comercial de margarina. Falei assim, minha filha não é, a gente discute, a gente tem problema, a gente tem um monte de ninguém aqui em casa. Mas eu mostrei, eu quis mostrar a realidade, quando tá rolando uma tretazinha, gravei mesmo, porque tudo fica no meu controle remoto. Gravei e mostrei pra você. E durante o vídeo, estava explicando que antes do início do relacionamento, toda vez que a gente brigava, eu queria fugir. Eu não tava certa desse relacionamento, eu tinha medo desse relacionamento. E quantas vezes eu tenho que repetir, gente? Eu tinha medo de encarar um homem com quatro filhos. Eu acho que eu sou normal. Não, não adianta você ver, que você vai falar que eu sou doida. Mas eu não sei. Então vamos lá falar do assunto em questão, que é o título do vídeo de ontem, que é o seguinte. Brigamos. A gente tinha brigado. E agora, juntar as malas e voltar para o Brasil? No final, tinha um ponto de interrogação, com aquele guarda-chuvinho assim, ó. Quando tem esse guarda-chuvinho assim, é que eu estou perguntando pra você. Eu devo fazer isso numa discussão? Juntar as trouxas e sair fora do meu relacionamento? Jogar tudo pro ar? Porque às vezes, comadre, a gente acaba desistindo de certas coisas por pouca coisa. Eu usei de exemplo uma briguinha que eu tive com o meu esposo pra você poder refletir junto comigo. Porque muitas vezes, a gente desiste de uma coisa achando que aquilo não é pra gente. Ou desistindo de um trabalho, de uma profissão, só porque os outros acharam. Mulher, eu tenho que te confessar que se fosse por algumas opiniões alheias, eu não teria enfrentado todos os problemas que eu enfrentei no YouTube, não, tá? Se eu tô aqui aí hoje, graças a você que me apoia, que curte, que me entende, que me puxa a orelha de vez em quando, mesmo que às vezes não entende, vai lá e fala Joaninha, o que aconteceu aqui? Certo? Então, é o seguinte, você me ajuda aí, eu te ajudo aqui. Quando tiver um título assim, lê, vê direitinho, preste atenção. Porque no título de ontem tinha um ponto de interrogação imenso lá no final, te perguntando se eu deveria agir assim. E, durante o vídeo, euzinha falei o seguinte, que no início eu agia dessa forma e hoje não que eu cresci. Cresci tanto, moleque, que hoje até eu me pegava. Eu só me vim se passando na rua assim, no mercado, fazendo comprinhas. Eu juro, eu juro que eu me pegava. Eu me pegava inteiro. E você aí, pegou? E é claro que você pegou pra ficar até aqui pra ver o que eu comprei hoje nas lojas leitinhas. Não comprei muita coisa lá não, tá? Nós fomos lá porque eu tô querendo comprar uma parte do móvel, do closet e também do nosso quarto. Aí nós vamos dar uma olhadinha porque a gente tem que olhar tudo antes, né? E o closet não terminou. Não terminou porque aqui é tudo devagar. Aí, por lá, eu comprei um jogo de velas já que eu estava lá, né? Comprei essas velas aqui. Começa um rosa mais escuro, tipo um fúcsia, até um rosa bebê. Gostei, comprei. E o cheirinho é bem gostoso. Você usa vela porquê, você gosta de maco? Como, João? Para, que na Esplanda a gente usa muita vela. Eu comprei provisório isso aqui, ó. Tá bem baratinho de sabonete lá pro banheiro porque o meu tá emperrado. Eu botei o Brasil, tá emperrado. Como eu não achei o que eu quero comprar, igual eu tenho lá no Brasil, igual eu tenho aqui na Islândia, então vai servir isso aqui por enquanto. Não é uma de boa qualidade, não vai estar servindo. Eu comprei também, isso não foi na Kia, não. Foi no mercado, não já tá aqui porque eu vim comendo fígado seco. Eu precisava de comer figo, figo seco. Olá, Fô. Give me this coat aí. Eu comprei também isso daqui, comadre. Isso daqui é um... Como é o nome? This pillow, just one for me. Eu comprei isso aqui, que é aquele negócio de limpar vaso. O meu também quebrou. Tá pro Brasil, quebrou tudo. Mané, solta fora aqui, ó. Ele tá até desmontado, mas isso aqui, ó, nada mais é do que aquelas vassourinhas de limpar banheiro. Olha lá. E eu também comprei... Olá, obrigada. Três almofadas dessa aqui pra decorar a minha casa pra primavera. Me faz saber aqui abaixo nos comentários se você chegou até agora, nesse ponto de vista, falando se você quer ver a decoração de primavera da minha sala, que tá assim um escândalo. Comadre, eu tô muito orgulhosa de mim mesmo. Tô orgulhosa demais, demais, demais mesmo, né? Então, na loja ZQ, foi mais ou menos isso que eu comprei. Nós gastamos 7 mil francos lá. Daí nós tínhamos que ir no Kotsko, naquele mercado lá, porque acabou o meu alvejante, eu precisava de comprar o Vanish. Chegamos lá, meu esposo tinha esquecido o cartão, eu não tinha levado a minha carteira, porque eu tava preocupada mais em fazer as fotos, porque eu tinha de fazer as fotos da semana pra gente postar no Instagram. Se você não acompanha no Instagram, não, tá perdendo. Tá perdendo, porque lá eu posto, tem stories, tem tudo, 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 a gente posta lá. E também acompanha meu esposo, aí não esquece de acompanhar os dois, que ajuda muito. Agora, pra você... Aí tá, aí nós fomos no Mercado Bônus, que é o mercado mais brato aqui da Islândia, que fica do lado do Kotsko. Aí é o seguinte, eu tô com vontade de comer uma pasta, já faz mais de 10 dias. Essa semana eu comi um hambúrguer, comadre, não tirou a vontade. Comi um sorvete, não tirou a vontade. Ah, comadre, comadre, para de falar. Ai, comadre, me desconcentra, peça atenção no que eu tô falando. Quero comer uma pasta. Daí eu fui lá no mercado, comprei sim, ó, esse aqui, ó. Que é o ravioli, já ia falar com a pelete. Comprei dois ravioli de espinafre, né? Pra fazer com o quê, né? Vai ser feito com camarão. Olha o camarão que lindíssimo que eu comprei. Vai ser hoje pro jantar, mulher. Eu gravei isso aqui e vou fazer tudinho. E no molho vai ter, sim, espinafre. Comprei um saquinho de espinafre. Fica mais ou menos low carb. Menino, eu comprei Blue Bellys, a congelada. Já vou até colocar aqui, porque aqui tá meio calorzinho. Já vou deixar aqui no freezer já pra tá mantendo, né? Pra eu tomar a tarde sem me bater aquela vontade de comer alguma coisa. Porque eu só tô fazendo duas refeições por dia, né? Pra ver se eu consigo perder um pouquinho. Já sei que você vai falar do desirê. Tá grande, tô tentando perder. E amanhã, segunda-feira, né, Olafur, spin... Olafur, spin, clica firme, é o Morgan. Falei com ele, amanhã nós vamos fazer spin às 5 da manhã. Ah, eu comprei aqui o cloro. É tipo candida, né? Que boa. Aquelas coisas lá do Brasil eu comprei. Para limpar o banheiro. Está aqui na cozinha, né? Porque eu tô tirando a sacola. O nosso limãozinho de todo dia. Nós compramos. Espero que o meu esposo escolheu isso bom. Esse limão bom aqui, porque a gente tá... Olha o cabelo como que tá, comadre. Cara, elogio. Tô carente, tô carente. Tô precisando de carente. Joaninha, e como vai ser o molho branco do seu... Do seu ravioli? Vai ser disso aqui, óleo de... É... Leite de coco. Comadre, mas você vai usar essas três latinhas de leite de coco. Não me desconcentra quando eu estou falando que eu perco o foco. Agora eu já nem sei como falar que não para mulher. Essas latinhas eu comprei a mais, que vai ficar guardada. Vou usar uma latinha... Ah, tô vendo o máximo cheio. Mas, Joaninha, você começou o vídeo falando que você vai comprar vênish. Tá, eu não achei o vênish nesse mercado. Mas eu achei esse alvejante aqui, que é glue white. Não conheço. Vou usar pela primeira vez e vou colocar lá para ver se clarei as roupas que eu tenho que lavar amanhã. Se ainda continua lavando roupa, continua, comadre. Continua, que aqui em casa... Ó, meu pai, depois eu te conto. Comprei alho. Alho, que eu amo comer alho. Você gosta de alho aí na sua casa, mulher? Com? Gosta? Uma coisa que eu comprei, que vai para amanhã. Que é que amanhã a gente volta na segunda sexta, a gente volta para a nossa comidinha, né? Que é brócoli e couve-flor, né? Que a gente vai comer amanhã. Então, comprei um detergente, que olha que tamanho, que grande. Esse detergente aqui, mulher, rende, rende, rende. Porque a gente coloca um pouquinho aqui, ó. Joaninha, esse mesmo daqui que tá lá no banheiro? Não, não é esse mesmo, não. É o outro que tá no banheiro. Aí eu coloco um pouquinho aqui, encho de água e vou usando. Então, por isso que rende muito. Aprendi isso com o meu esposo, tá? Aqui eles não usam detergente puro, não, tá? Esse aqui rende bastante queijo ralado para colocar. Comprei três cebolinhas. Por que três cebolas? Porque eu já tenho uma cebola lá, não quero comprar muita comida. E comprei também queijo, porque queijo é uma coisa que eu gosto, mulher. Principalmente porque eu tô uns dias sem comer queijo. Então, esse queijo da Islândia aqui tem um sabor, tem um sabor gostoso, que é o Sanlokokosko. Quase não sai essa palavra. Mas é um queijo irlandês maravilhoso. E eu com isso com o meu fígado, figo seco. O meu esposo não quis, ele comprou pra ele. Porque ele não come isso aqui de jeito nenhum, ele comprou pra ele. Essas nozes aqui, que eu esqueci o nome dessas nozes. Tipo essa de Natal, né? Que eu não sei o nome dela. Então é essa comprinha de hoje. Eu espero muito que você tenha entendido o título do vídeo de ontem. E sim, eu quero deixar bem claro aqui hoje. Eu e meu esposo, nós discutimos. Eu e meu esposo temos problemas com os filhos. Eu e meu esposo temos problemas do relacionamento. Mas o que esses anos de convivência juntos nos ensinaram é ter paciência um com o outro. Tentar entender um outro, mesmo quando nós não entendemos. E a respeito do título, leia certo. Não só os títulos, mas qualquer post e qualquer assunto que você vê na internet. Leia muito bem também bula de remédio. Porque se você estiver lendo bula de remédio, igual está lendo os textos aqui, você vai cometer alguns enganos na sua vida. Certo, comadre? Então sou eu, a sua Joaninha, toda uau pra você, pantera. Nem adianta falar que tá cobre, que acabou de alimentar. Que não tá não, hein? Tá boa sim. Então eu sou a sua Joaninha, que tem vídeo aqui todos os vídeos. Segunda a segunda, né? O vídeo de hoje é só um vídeo pra gente relaxar, pra comemorar o nosso finalzinho de domingo. Beijo grande pra você. Eu te vejo amanhã. Foi. Tchau, Guislação. Tchau, Guislação.